Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Eu sou o André Térgio do Canal Águia, um canal que tem acompanhado aqui o dia-a-dia do Benfica. Dizer-vos também que temos uma parceria com o Zumuba, a qual pode adquirir suplementação desportiva quando esconde a utilizando o Copão Águia. E falando aqui das novidades relativamente ao Benfica, ontem foi um dia agitado, um dia em que Roger Smith acabou por se confirmar a sua saída. Foi ontem, ao final do dia, perto das 7h da tarde, Salveiro Corrigo Costa anunciou oficialmente a saída de Roger Smith. Antes disso, ele tinha comunicado à CMVM e mesmo hoje na CMVM também já vinha na comunicação social, nomeadamente o Now na CMTV, CNN, etc, que Roger Smith de facto iria sair. Bom, Roger Smith, este campeonato fez 4 jornadas, portanto até agora a paragem das seleções, 2 vitórias, sendo graças as 2 vitórias em casa, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, 7 pontos em 4 jornadas é manifestamente pouco. E o Rui Costa justificou a saída de Roger Smith porque simplesmente os resultados e as exibições não estavam a acontecer. O Rui Costa confiou na continuidade de Roger Smith, achou que Roger Smith poderia dar a volta ao cenário negativo e arretado na época passada, mas passado 4 jornadas, em que o Benfica acaba por sumar apenas 7 pontos em 4 jornadas, no calendário aparentemente difícil, precipitou a saída do treinador. Bom, o que se sabe é que ainda não há um acordo financeiro entre o Benfica e o treinador. Fala-se em 21, 22 milhões de euros na pior das hipóteses que o Benfica terá de pagar a Roger Smith, caso o Roger Smith não pique nem um cêntimo. De qualquer forma, isso será negociado agora entre representantes do Benfica e o advogado do treinador. Eu acredito que possa-se chegar aqui a um acordo mais simpático e não propriamente este bolo financeiro, que é de facto um exagero. recordar que o Roger Smith renovou com o Benfica no ano do título, numa altura em que se falava que ele poderia ir para a seleção alemã ou para o Bayern de Munique, numa altura também que o Benfica estava a praticar um futebol espetacular, como há muito não se via, e portanto o Rui Costa renovou nessa altura. Decisão que agora revela-se precipitada, tendo em conta que o campeonato do primeiro ano já estava praticamente assegurado, apesar dos percalços e da derrota, ou do empate, como se não me lembro, apesar dos percalços, o Benfica ganhou, no meu entender, completamente, justamente, no primeiro ano do Roger Smith, no segundo ano, as coisas já não foram benéficas e o Benfica acabou por ter um campeonato abaixo das expectativas, por exemplo, se nós estivemos em conta o investimento que foi feito no ano passado, a qualidade dos jogadores que foi feito no ano passado, o Benfica ficou um pouco aquém, apesar do Sporting ter feito um campeonato épico, muito acima da média, temos de tirar o chapéu ao Sporting que fez um campeonato muito positivo no ano passado, apesar de ter algumas ajudas no início do campeonato, o Sporting jogou um futebol muito positivo, com bons jogadores, o Benfica não conseguiu alcançar aqueles pontos que o Sporting atingiu, que foi quase o recorde da Liga Portuguesa, dos últimos anos, portanto, o ano passado o Benfica ficou aquém das expectativas, não conseguiu, de facto, uma campanha positiva, houve muito desgaste, houve a questão do Cox, que foi se queixar a comunicação social, que não queria jogar a 8, houve a questão do Arturo Cabral, que entrou em litígio com os adeptos, fazendo o Manguito e depois também com o Roger Smith, houve a questão também de um a outro precalço entre adeptos e treinador e, portanto, este ambiente estava gerado, não era propício à continuidade do treinador, o treinador continuou, os adeptos apoiaram, eu próprio também apoiei, ou seja, a minha opção seria ter despedido o Roger Smith ao tentar chegar a um acordo amigável após o final do campeonato, portanto, dar oportunidade ao treinador, vou falar do campeonato passado. Acho que o Benfica fez bem deixar o treinador concluir o seu trabalho, porque ele esteve na luta praticamente até às últimas jornadas, depois a partir do momento em que perdeu o campeonato, ok, aí tentar negociar a saída, não só porque os resultados não estavam a ser benéficos, as edições também, e porque o relacionamento dos ex não estava bom. Mesmo uma vez que o Presidente optou por continuar a nossa função enquanto adeptos a apoiar, eu de facto também aqui apoiei até chegar a um ponto que realmente, ok, quatro jornadas, o Benfica não está a jogar bom futebol, o Benfica não tem um fio de jogo, o Benfica não tem uma boa relação com a equipa técnica, portanto, tudo isto em conjunto fica quase insustentável a continuidade do treinador, portanto, aqui se calhar acaba por, se tornar uma análise, percebermos que peca por tardia, deveria ter logo ter saído no final da temporada passada, mas ok, saiu agora. Eu não considero que este treinador seja um treinador medíocre, não considero isso, acho que é um treinador que tem. Não acho que se sintam mal, como se diz, mas obviamente teria que se entender em conta todo este contexto que estamos a viver e, portanto, considero aqui em defesa do antigo treinador que ele teve muitas lesões, que teve jogadores nas seleções até muito tarde, inclusive até aos Jogos Olímpicos, que era desnecessário, como o Atamendi, teve aquela lesão do Freddy Gostens, do Thiago Oveia, teve a saída do Neres, do Rafa, do João Neves, portanto, isto é, dar aqui um pequeno contraponto, não quer dizer que, obviamente, que eu sou favorável à saída do Roger Smith, já o era desde o final da época passada, desde o final da época passada, ou seja, durante a temporada passada, de facto, não era favorável. Fim da temporada passada era favorável à sua saída, mas uma vez continuou, temos que dar aqui um certo suporte, enquanto é humanamente possível. Portanto, o Roger Smith vai sair, o Rui Costa disse que já está procurando um novo treinador, que acredita que o Benfica pode ser campeão este ano, ainda, porque é um otimista por natureza e, portanto, surgem aqui alguns nomes que têm sido avançados pela comunicação social, nomeadamente quem? O Bruno Lages, que foi um treinador que foi campeão no Benfica, que lançou o João Félix, que fez uma, em torno do Benfica, numa altura em que o Rui Vitória saiu e ele entrou, e entrou muito bem, mas depois, no ano seguinte, já foi um desastre, depois foi para o Wolverantan de Salveiro e para o Botafogo e não teve grande continuidade. Portanto, o Bruno Lages teve um futebol muito bom no Benfica, no arranque da sua carreira como técnico principal do Benfica. Daí para a frente, tem tido desempenhos abaixo daquilo que era expectável, tendo em conta a sua aparente qualidade. Portanto, é uma... O Bruno Lages tem sido o principal nome apontado pela comunicação social, é uma aposta que eu considero de risco, precisamente por aquilo que acabei de dizer, mas é um treinador, olha, aponte-se a favor dele, é benfiquista. Tem histórico de lançar jovens jogadores e de conseguir ter a rentabilidade deles, como o João Félix. Tem histórico também de, com poucos recursos, fazer grandes equipas. Por exemplo, no primeiro ano que ele fez no Benfica, quando substituiu o Rui Vitória, conseguiu, com uma equipa de carros, fazer um grande futebol. Por exemplo, ele tinha no meio-campo o Samari, o Chalverro e o Bruno... Não é o Bruno? Portanto, é aquele brasileiro, Gabriel. Enfim. Portanto, e pronto. Mas tinha o João Félix, lá está. O Jorge já era bem, era bem nessa altura, para entrar o João Félix. E era o Seferovic na frente da tarde. Mas é uma equipa simpática, mas nada de especial. No entanto, fizemos um campeonato fantástico com o Rui Vitória. Muito também à boleia da boa combinação entre o João Félix e o Seferovic. Depois, no ano seguinte, ele já não conseguiu replicar isso. Também porque também já não tem o João Félix. Mas é o pessoal que tem sido falado. Está em final de contrato. Portanto, está em final de contrato. Está livre. É o treinador que se cai mais facilmente do Benfica e contrata. Mas, no meu entender, não será a minha primeira escolha. Com todo o respeito, tenho pelos méritos e pela carreira de Bruno Lages. Outro nome que foi falado foi o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um treinador já histórico no Brasil, nomeadamente no Palmeiras. Tem feito épocas fantásticas no Palmeiras. Antes disso, teve no Braga. Antes disso, teve no Paola, que eliminou o Benfica na pré-eliminatória das Champions. Mandou o Benfica de Jorge Vos, não sei se lembrou-se disso, com o golo de um jogador, o Zivkovic, não sei se lembrou-se disso. Portanto, o Abel no Palmeiras tem feito um trajeto fantástico, mas neste momento ele está numa fase descendente do Palmeiras. Eu não acredito que o Abel, tendo em conta a personalidade que ele tem, queira sair a mal do Palmeiras. Para lá, no mais, implicaria também o pagamento de uma cláusula de rescisão ao Palmeiras. Coisa que não estou a ver o Benfica neste momento a ter que pagar, eventualmente, 20 meses ao Roger Smith ainda ter que pagar a cláusula do Abel. Acho difícil. Outro nome, o Jardim. O Jardim está no Catar, está a ganhar um ordenado milionário. Ele já não está na Europa, salvo ele desde 2019 ou 2020, com a minha certeza. É um treinador que está há muito tempo afastado da Europa, portanto, tem um certo desconhecimento neste momento da realidade portuguesa. Porquê? Porque ele está a treinar num clube, está ocupado com o clube dele, não tem tempo para ter a assistir aos jogos da Liga Portuguesa. Digo eu, ele tem que se concentrar no seu clube, nos jogos do campeonato do seu clube, na sua liga, aliás, e na sua família. Não estou a ver ele perder, não perder, não. No caso é ganhar tempo a ver o Benfica, mas não estou a ver ele a deixar de ver jogos do campeonato dele para estar a ver jogos da Liga Portuguesa. Portanto, eu tenho aqui algumas dúvidas que o Leonardo Jardim tens devidamente atualizado daquilo que se passa na realidade benfiquista, apesar de ser português. É um treinador que ganha milhões e, portanto, não me parece que ele também vai abdicar dos milhões que ganham para vir para o Benfica. Não sei. Tenho algumas dúvidas. O Leonardo Jardim. Abel já falei, Leonardo Jardim já falei, Marco Silva está em Inglaterra e ele que há uns anos de ser uma declaração, aqui há uns tempos, eu não me recordo exatamente o ano, mas ele chegou a dar declarações a dizer que não estava bem em Inglaterra, que não pensava voltar em Portugal, portanto, não sei se ele mudou de opinião ou não, mas parece-me a ideia que eu tenho é que ele está satisfeito em Inglaterra e que não me parece que ele queira voltar à Liga Portuguesa. Ele, neste momento, é décimo classificado na Liga Inglesa, mas a Liga Inglesa acabou de começar, está no Fulham, também não sei se seria fácil de ficar a adquirir o Marco Silva, apesar de ser um bom treinador, ninguém tem dúvidas disso. Tenho uma taça de Portugal no Sporting de Bruno Carvalho, que é uma tarefa herculeana, portanto, tenho aqui algumas coisas positivas. Temos mais quem. O José Mourinho deixou de ser a posse, está no Fenerbahçe, para me alugar no Fenerbahçe, é que eu vou adicionar pelo Fenerbahçe. Salvo Erre tem três vitórias e um empate em quatro jogos, também me parece complicado. E também há aqui o Sérgio Conceição, que está no mercado. O Sérgio Conceição é um treinador que fez três épocas como profissional no Porto. Ele tem uma ligação ao Porto, um milical, porque é da formação no Porto. Enquanto profissional de futebol, fez três épocas, como treinador já fez. Já tem um currículo grande no Porto, é verdade. Mas é um jogador de seleção, portanto, é um homem que se sacou também na seleção, em Itália. Quer dizer, a ligação dele não é exclusivamente ao Porto. Há uma ligação ao futebol italiano, uma ligação à seleção portuguesa, e há também essa ligação ao Porto. É um treinador que tem dois filhos, jogadores de futebol. Um joga, um jogou na formação do Sporting, um jogou na formação do Benfica. Portanto, não me parece um indivíduo fechado, um indivíduo que só veja Porto. É um indivíduo que tem... É portista, aparentemente. É portista, pronto. É portista. Foi treinador do Porto, mas não me parece um indivíduo fechado a novas oportunidades. E tendo em conta a forma, como ele saiu do Porto, assim, de uma forma um pouco fora do comum, não me admirava nada que ele tivesse este desejo de treinar o Benfica. E porquê? Para já, para servir um pouco de vingança ao seu adjunto, que acabou por usurpar das funções, entre aspas. Não foi bem assim, mas a ideia e a posição foi essa, embora na prática nós chegamos que não foi isso. Quer dizer, o Sérgio Conceição acabou o contrato e o adjunto assumiu. Ok? Até aí tudo normal. Aqui a questão foi a falta de comunicação. O adjunto poderia ter comunicado previamente ao Sérgio por uma questão de lealdade que isso estava a acontecer e acho que isso não aconteceu. Acho que foi por aí. Mas lá está o Sérgio Conceição. Poderia ser uma boa opção porque saiu a mal do Porto, porque não saiu a bem, digamos assim. Não é que saísse a mal, mas não saiu a bem do Porto. Porque é um indivíduo que tem pulso de ferro e neste momento a equipa do Benfica, há muitos jogadores do Benfica que já há muitos anos para cá parece que são os que mandam no clube e, portanto, se calhar precisa alguém ali de pulso firme para dizer, meus amigos tenham lá calma, deixem-se lá dessas conversas que só jogam oito ou que querem me ir embora ou que estou triste, vou-me nascer para dentro de campo e faço o vosso trabalho, que eu acho que seja a Conceição. Tem esse perfil, um treinador de pulso firme que impõe um pouco a disciplina de um estilo um pouco à antiga, mas é neste momento aí, acho que é isso que o Benfica precisa, é um estilo um pouco à antiga. Nós temos tido os treinadores de um estilo mais moderno, mais consensual e acho que desta vez faz falta alguém de um perfil diferente. O perfil do Benfica, por norma, são pessoas com uma forma de estar diferente do Sérgio, mas eu acho que neste momento precisamos de um Sérgio novamente, precisamos novamente de alguém com o perfil do Sérgio Conceição para pôr os pontos nos ios e depois termos as coisas mais ou menos organizadas logo para o futuro, mas acho que para o imediato o Sérgio Conceição podia ter aqui um fator interessante para pôr a equipa no lugar. É essa a minha opinião, com todo o respeito, porque quem pensa diferente. Portanto, acho que já falamos aqui de todas as opções, acho que não me esqueci de ninguém. Com certeza que vão surgir muitos mais nomes até o final, até alguém ser confirmado. Bom, te reflito também que o Marcio Leonardo foi, o Morato já tinha saído por 11 milhões de euros, mais cinco por objetivo, o central Morato, acho que saiu a salto para a Inglaterra, e agora saiu o Marcio Leonardo por 40 milhões de euros. Os 540 milhões de euros por um suplente não é um negócio mau. No entanto, era um negócio que eu não faria tendo em conta estas circunstâncias. Ok, podemos dizer assim, é preciso ainda para pagar a rescisão de Rocha Smith, ok, ok, pode ser por aí, pode ser por aí. Marcio Leonardo é um jogador que tem potencial, goleador no Santos, mostrou aqui algumas qualidades do Benfica, vai para o al-il-al de Jorge Jesus, ele tem um contrato milenário à espera dele, portanto era complicado ao Benfica segurar um jogador que tinha uma proposta, não sei quantas vezes, superior àquela que ganhava no Benfica, quer dizer, era dinheiro que nunca mais acabava para o jogador e também é um bom encaixe para o Benfica. No entanto, compreendo perfeitamente que os adeptos dizem que não queriam sair a dele, porque é um jogador que é jovem, podia crescer, mas enfim, o futebol é o quê? Novos jogadores virão e com certeza que se fará uma boa equipe, uma boa temporada, porque o campeonato ainda agora começou e estamos agora na quarta jornada, vamos estar aqui quase duas semanas parado e portanto ainda é bem possível o Benfica ser campeão este ano e ganhar e quem sabe, ou pelo menos ir muito longe na Liga dos Campeões, pelo menos é o nosso desejo, temos um pontelo neste momento que eu considero fraquinho, eu acho que por exemplo o Rafa não foi bem substituído, os adeptos quase que envolvam o Rafa para fora do clube, o Rafa também não facilitou, mas no finalzinho mesmo, no finalzinho do campeonato eu acho que ele estava a ceder um bocado, se o Benfica tivesse apresentado uma proposta por valores mais baixos eu acho que ele teria ficado. No entanto, o Rafa saiu, diziam que era velho, ah é velho, mas os novos fazem melhor que os velhos, a questão é essa, os novos fazem melhor que os velhos, se os novos fizerem melhor que os velhos, correram, mas como não fazem, é pá, mantenham o Rafa mais um aninho, não por os valores que ele queria, mas tentava-se demorciar, saiu o Neves, o Renato Sancho ainda não tem condições físicas de fazer o pontelo do Neves, o Barreiro não é para fazer o lugar do Neves, o Barreiro é para disputar com o Florentino, não para fazer o lugar do Neves, o Fede Costa lezenou-se, também poderia fazer aquela posição no meio-campo, o João Mário também é um mal amado dos adeptos, o João Mário não acho que seja um mau jogador, para mim também não era titular, mas não acho que seja um mau jogador, enfim, o Rollizer também lezenou-se, quer dizer que está a recuperar agora, está a voltar à equipa agora, mas o Rollizer é uma boa opção, é aquilo que eu tenho dito na pré-epoca, o Rollizer é uma boa solução para o meio-campo até ver novas soluções, até quem sabe o pessoal não agarra o lugar, teve azar que se lezenou, também falta ali o restrito de Pogremal, que já se viu há duas épocas, ainda nunca chegou até hoje, o Best tem potencial, mas teve aquele azar, teve logo ligado a um dos golos do Benfica e depois lesionou-se, mas eu acredito que o Best tem características para ser um bom lateral esquerdo do Benfica, infelizmente lesionou-se, enfim, estamos assim, vamos ver como é que vai ser a época, vamos ver como é que vai ser a época, com certeza que estes chegadores, mesmo este plantel não sendo por aí além, é um plantel suficiente para fazer mais do que tem feito. Forte abraço e até a próxima e vivo ao Benfica.